O que é o capítulo 9 de Daniel? E depois da explicação do anjo, da visão que ele tinha tido no capítulo 8, que ele registrou ali no capítulo 8. Então o capítulo 9 basicamente se resume nisso. Nós vimos então o que aconteceu, vimos a explicação do anjo. E agora nós vamos entender o desdobramento dessa profecia. O anjo explicou para Daniel, conforme a gente vê aqui no quadro, a gente viu o sábado passado aqui. Olá, tudo bem? Sábado passado. Só recapitulando aqui rapidinho para a gente contextualizar, Daniel teve a visão, a princípio ele não entendeu, então quando ele ora, o céu manda o anjo para explicar para ele a profecia que ele não havia entendido. E o anjo explica para Daniel uma parte da profecia. A profecia que ele viu, ele compreendia 2.300 anos de história. E o anjo vem e dá para ele a explicação dos primeiros 490 anos, está certo? Porque daqui até o final da profecia, Daniel não precisava saber porque o próprio anjo disse que separaria muito distantes e tal, né? Então fica tranquilo. Mas o anjo deu aqui o que era mais importante para Daniel vislumbrar, que eram os primeiros 490 anos que viriam até o ungido, né? Porque a profecia dizia, olha, 70 semanas estão separadas para o teu povo até o ungido. Então, os 490 anos vinha até o nascimento, batismo, ministério e morte de Cristo e a última semana de vida de Cristo. Então, o anjo explicou, deu as datas de vários eventos que aconteceriam, né? Relembrando, só o primeiro evento era a reconstrução de Jerusalém nas primeiras sete semanas. Aí depois passaria mais 62 semanas até o ungido, o batismo de Cristo, né? Cristo nasceria aqui um pouco antes. Depois teria a última semana para completar as 70 semanas. No meio da semana Cristo morreria, faria cessar o sacrifício. E depois, mais três anos e meio completando a última semana, foi um evento também que foi marcado com a morte de Estevão. Nesse momento, os judeus perdem o privilégio que tinham como um povo de levar a mensagem a todo mundo e tal, porque eles rejeitaram a Cristo e não o aceitaram. Então, o anjo explica só essa primeira fase da profecia para Daniel. E depois disso, dessa semana, a profecia ainda continuaria por mais de 1.810 anos, né? Porque a profecia total era 2.300. Passou-se 490 anos, ainda faltaria bastante tempo para ela se encerrar. Muito bem. Vamos agora fazer um resumo do que aconteceu depois daqui, né? Até chegar no período final da profecia. Porque a profecia de Daniel 8.14 dizia Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Isso que Daniel não conseguiu entender quando ele harmonizava com a questão do fim do cativeiro de 70 anos, que já estava acabando e tal, e ele não conseguiu entender exatamente o teor da profecia. Está certo? Bom, vamos fazer aqui um resumo também, um contexto, do que aconteceu a partir daqui da morte de Estevão. Veja, Jesus morre, depois ele ressuscita, três dias depois, e ainda fica com os apóstolos, com os discípulos, mais 40 dias, dando as últimas instruções, né? Confirmando que ele era o Messias e ressuscitou e tudo mais. E aí ele faz uma promessa para os discípulos, para que ele iria para o céu, mas ele enviaria o Espírito Santo, enviaria o outro Consolador para continuar até o final com os discípulos. E aí a gente, vendo a história ali no livro de Atos, a gente vê ali que no primeiro capítulo é a ascensão de Cristo, né? Jesus volta para o Pai, depois de dar as últimas instruções para os discípulos, Jesus fala, não saia de Jerusalém, fique aí até receber o poder, que eu vou enviar, eu estou indo e vou enviar o poder. Aí Jesus volta para o Pai, e a gente vê em Atos 2, né? O registro da descida do Espírito Santo. Os discípulos recebem o poder do Espírito Santo, e aí eles começam a pregar o Evangelho com esse poder, e aí as pessoas vão aceitando de uma maneira profusa, o Evangelho é pregado com muito poder, a igreja vai crescendo exponencialmente, de uma forma assustadora. A gente vê ali no registro de Atos, só um sermão de Pedro, 3 mil pessoas mais se batizam, aceitam a pregação, aceitam o Evangelho, e a igreja foi crescendo em número assustadores, né? A partir daqui, ela foi crescendo durante muitos anos, por causa do poder do Espírito Santo dado aos discípulos, e essa pregação foi uma pregação feita com muita ênfase, muito poder, né? Então, a igreja cresceu muito por causa dessa força e do poder do Espírito Santo, através dos discípulos, né? Muito bem, o tempo passa, os apóstolos morrem, vem logo, antes vem Paulo, né? Que se junta a eles e começa a pregar os gentios e tudo mais. Paulo também tem um grande ministério, funda várias igrejas em diversos lugares. O tempo vai passando, vai correndo, e o inimigo trabalha no seio da igreja, né? E aí começa a haver mudanças do Evangelho puro que foi pregado, né? A igreja começa a se corromper, a entrar novas doutrinas, doutrinas não bíblicas, heresias, coisas criadas pelo homem, a igreja começa a se corromper, né? Mesmo assim, Deus mantém, sempre manteve um grupo de fiéis, o tempo inteiro, desde Adão até o final, Deus sempre teve os seus fiéis, né? Mas a igreja como um todo, a igreja como organização, ela se corrompe, aí é a época dos papas, que começam a vir os papas, eles são eleitos ali para comandar a igreja, é a época que entra todas essas heresias, e algumas delas nós temos até hoje, né? A questão dos sacramentos, de penitências, de uma série de coisas, né? E isso entra na igreja e ela se corrompe. O tempo vai passando, quando chega ali, próximo a mil quatrocentos, cinquenta, mil quinhentos, aparecem os reformadores, aqueles grupos de pessoas que passam a estudar a Bíblia com mais profundidade, e verificam que muitos ensinamentos que a igreja estava fazendo estavam errados, né? E eles começam a pregar as verdades que eles tinham descoberto na Bíblia. Esse é o período da reforma, por isso são chamados de reformadores, ou então de protestantes, porque eles protestavam contra os ensinamentos que a igreja estava fazendo naquela ocasião. Então aparecem vários reformadores que levantam parte das verdades bíblicas que haviam sido perdidos durante toda essa época aí do poderio da igreja, da supremacia da igreja, introduzindo heresias e novas doutrinas, doutrinas não bíblicas e doutrinas erradas e tal, e eles levantam essas questões, né? Os reformadores, eles não conseguiram enxergar naquele primeiro momento todas as verdades bíblicas, mas eles foram importantíssimos ao resgatar parte dessas verdades que haviam sido esquecidas e colocadas por terra pela igreja. Voltando aqui ao contexto do que aconteceu, né? Aí vieram os reformadores, nesse período, se levantaram contra a igreja, foram muito perseguidos, né? Especialmente Lutero ali, ele foi excomungado da igreja e tudo mais, mas eles pregaram e a pregação deles foi válida e até hoje faz a diferença porque eles levantaram as verdades que a igreja havia sido esquecida, né? Havia esquecido e estava pregando doutrinas diferentes. Então, passa a época dos reformadores até ali, 1700 e pouco e tal, o que que acontece? As pessoas fugindo daquele período do 1260 anos, né? Que ele está incluso aqui, dentro dessa profecia, eu acho até que eu tirei daqui, mas aí vale a pena talvez botar aqui, 1260 anos, está vendo? 538 até 1798, isso aqui é o poder global da igreja, esse período, é aquele período profético, né? Que está em Daniel e também em Apocalipse, nós estudamos aqui Apocalipse 13, né? Aqueles 42 meses de Apocalipse 13 ou um tempo, dois tempos, metade de um tempo de Daniel, é esse período de 1260 anos que a igreja reinou sozinha, tinha todo o poder, né? E aí depois ela recebe a ferida mortal aqui em 1798, perde esses poderes, mas a profecia diz que eles iriam retomar, esse poder eles iriam tomar de volta, né? Vai voltar a dominar o mundo com a mesma força, o mesmo poder que eles tinham. mas, enfim, é esse período aqui que acontece os 1260 anos, dentro dessa profecia dos 2300 anos. A partir daqui, as pessoas tentando fugir desse período de opressão da igreja e tal, buscando novos lugares para poder ter um paz e poder adorar o seu Deus da forma como eles queriam, com liberdade, começa, então, é o período que vão para os Estados Unidos, né? E começa ali uma nova nação com esses dois pilares do direito da liberdade de culto, né? Que não se... o poder civil não podia eliminar, né? Esse direito da liberdade... Todos tinham liberdade de culto a Deus. Então, começa esse período a partir daí e, então, por volta aí de 1810, 1820, começa a surgir um grupo de estudiosos da Bíblia. Veja, assim como aqui no período da Reforma Deus suscita alguns homens estudiosos da Bíblia e começam a falar a respeito das verdades que haviam sido esquecidas da Bíblia e começam a pregar, né? Os que foram os reformadores. Da mesma forma, aqui, Deus suscita um grupo de pessoas estudiosos da Bíblia que começam a enxergar que algumas verdades bíblicas não estavam sendo pregadas pelo mundo cristão, pelas denominações então existentes. Né? Então, esse grupo, nós vamos ver quem foram eles aqui, eles começam a descobrir verdades e eles descobrem, entre essas verdades, descobrem essa profecia de Daniel 8,14. e eles fazem a conta do período de tempo que começou em 457 como nós vimos, né? A partir do decreto de Artaxexes, aqui é o marco que o anjo deu para Daniel. Eles descobrem que exatamente em 1844 terminaria os 2300 anos. Era o fim da profecia. e um pouco antes, como eu falei, em 1820 e por ali, esse grupo começa a estudar e fala assim, cara, vai terminar o período da profecia. O santuário vai ser purificado. A profecia de Daniel 8,14. Eu acho que foi a mesma sensação que Daniel teve quando ele descobre pelos livros de Jeremias que o cativeiro estava terminando nos dias dele. Daniel descobriu isso no dia dele que o cativeiro ia terminar aqueles primeiros 70 anos que Jeremias tinha dito. E ele ora, por isso que no capítulo 9 ele ora a Deus porque ele entende que o período estava terminando. Da mesma forma, esse grupo verifica nessa profecia que o período está terminando na época deles. na época deles. Então, eles começam a estudar a Bíblia e eles fazem as contas, descobrem que a profecia terminaria em 22 de outubro de 1844. E aí, eles começam a pregar a respeito disso. Aí, aí começa a história do desdobramento dessa profecia a partir dali de 1844, um pouco antes. Foi nesse momento que esse grupo, esse grupo de estudiosos, é que eles retomam e descobrem essas verdades. Não só essa questão, mas a questão do sábado que havia sido esquecido, a questão do santuário celestial, várias doutrinas que não estavam sendo pregadas. Portanto, hoje, eu queria dar ênfase a esse início desse movimento que acontece, que aconteceu nessa época e como foi que daí surgiu o movimento adventista. É importante que a gente relembre os nossos pioneiros. a Bíblia diz isso. Querem ver um texto interessante? Abra sua Bíblia aí em Hebreus. Hebreus, capítulo 13, e o verso 7. Hebreus 13, verso 7. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia na linguagem de hoje. Eu achei ela bem interessante e sim encaixa bem no nosso tema. Diz assim na versão da Bíblia na linguagem de hoje. lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. É mais ou menos isso que está aí na sua Bíblia, né? Eu estou lendo na linguagem de hoje. Mas o que Paulo... Lembrem, lembrai-vos os líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Então, veja, o conselho de Paulo é assim, não esqueçam dos pioneiros, não esqueçam dos que vieram antes de vocês, né? Relembrem, relembrem a vida deles, vejam como eles viveram e imitem a fé que eles tiveram. Está certo? Então, por isso que é importante a gente conhecer as nossas raízes, né? Muitos adventistas, eles não têm essa noção de uma forma clara de como foi que o movimento começou, não conhece bem suas raízes. É importante a gente saber por que que é importante. Porque há muita informação errada a respeito da igreja adventista. Muitos críticos da igreja adventista que não estudam o movimento adventista falam um monte de besteira e está aí na internet, no YouTube, milhares de vídeos falando besteiras, falando coisas que eles não estudaram a respeito da igreja. Então, nós precisamos conhecer como a igreja foi formada, conhecer nossas raízes para poder entender o que houve. Muitos dizem assim, não, os adventistas cometeram o erro de marcar a volta de Cristo e tal. Não foram os adventistas que cometeram. Não existia adventista. Foi um grupo de pessoas que estudando a Bíblia entenderam que essa profecia, a purificação do santuário, se referia à volta de Cristo e começaram a pregar que Cristo iria voltar em 22 de outubro de 1844. E, na verdade, não era a volta de Cristo. Eles fizeram a conta certa, mas erraram o evento. O evento não era a volta de Cristo. Aí, depois disso, essas pessoas, como nós vamos ver, alguns eram metodistas, batistas do sétimo dia, de outras denominações que se juntaram em torno dessa profecia e de outras verdades, começaram a pregar, tiveram essa decepção, mas alguns permaneceram. Falaram, não, vamos ver onde que nós erramos. E aí, daí para frente, foi que esse grupo, ao estudar, ao compreender o que houve e tudo mais, permaneceram unidos, pregando aquelas verdades que eles haviam descobertos e agora corrigindo esse erro de interpretação do evento e a partir daí é que surge o movimento adventista. Então, por que que eu estou dizendo isso com ênfase? Para que você não se deixe levar por informações errôneas que tem a respeito da Igreja Adventista. Então, nós precisamos ensinar aos mais jovens da Igreja a história desses pioneiros, como foi que aconteceu, como foi que eles estudaram, quais foram os tropeços que eles tiveram e depois como é que o movimento seguiu. Mas essas pessoas tiveram ali os primeiros insights sobre essas profecias, as primeiras percepções, descobriram muitas verdades, escreveram sobre elas e graças a eles hoje nós temos essas verdades melhores estudadas, mas que eles que começaram, foram eles que identificaram essas verdades. Então, veja, o Fernando adiantou ali o que eu ia comentar aqui agora a respeito da decepção. esse grupo de pessoas estudaram, descobriram essas verdades, interpretaram essa doutrina, essa profecia como sendo a volta de Cristo, mas não era, mas não está andando aqui, não é, Fernando? Aqui a gente pode... se a gente botar o pendrive direto na TV, também pode. Mas aí está na primeira imagem? Volta na primeira aí, vai. É a primeira? É. Não, então vamos lá. Não, volta naquele quadro geral que tem vários... Não, vai, vai, vai. Isso, legal. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês alguns dos pioneiros desse grupo de estudo que nós estamos falando que se reuniram ali a partir de 1820 e tal, começaram a estudar e tal, e começaram a pregar que em 1844 Cristo ia voltar. Então aqui está um grupo de pessoas, ali nós temos o Guilherme Miller, na verdade é o William Miller, que a tradução para o nome português veio como Guilherme. É, tem uma história aí, mas não vou nem falar agora porque toma tempo. Mas é o William Miller, aí o Joseph Bates, o Irán Edson, Ellen White, James White, John Andrews, os principais, né? Rachel Wilkes, o John Brighton, Bighton, o Ryan Smith, eles, todos esses aqui, foram, eles tiveram participação importante no início desse movimento, né? Eles tiveram grande relevância para formar o grupo que depois se chamou Adventistas do Sétimo Dia. Mas, antes, teve o momento da decepção, que foi o momento da marcação da volta de Cristo nessa data de 22 de outubro, e que eles começaram a pregar a respeito disso, e como o Fernando Neves leu ali na Apocalipse 10, no verso 7, a partir do verso 7 a 11, tem esse relato, né? O anjo fala para João tomar o livro e comer o livro, e João come o livro e ele diz, olha, quando eu comi, na minha boca se tornou doce como mel, porque a mensagem da volta de Cristo era uma mensagem doce como mel, todos queriam que Cristo voltasse para dar fim ao pecado, né? Mas só que depois ela se tornou amarga porque veio a decepção e aí eles sofreram essa grande decepção, essa amargura de não ter a volta de Cristo sido, é, ocorrido na ocasião que eles pensavam, né? E aí o anjo termina esse verso aí, no verso 11, dizendo assim, é necessário que vocês ainda profetizem durante algum tempo, ainda precisa pregar o Evangelho algum tempo, depois disso. Então, essa profecia de Apocalipse 10, ela se refere a esse momento da decepção que aconteceria da pregação do Evangelho, mas que era necessário que continuasse sendo pregado ainda porque não era ainda a volta de Cristo. Então, conforme disse Paulo, é importante a gente relembrar os feitos dos nossos antepassados, dos nossos pioneiros, né? Eu quero começar, então, por Guilherme Miller. Vamos botar ali a foto do Guilherme Miller? Depois eu explico aí essas fotos aí. Guilherme Miller, quem foi Guilherme Miller? Nasceu ali final de 1800, 1780, mais ou menos, 82. Ele teve uma formação boa, religiosa, forte através dos pais deles, mas na juventude acabou enveredando por algumas doutrinas falsas, né? Eles tinham uns amigos que eram deístas, e ele acabou aceitando essas ideias do deísmo, né? Deístas são aqueles que acreditam que Deus criou o mundo, mas largou depois tudo aqui, abandonou, foi embora e deixou por nossa sorte, né? Então, Miller teve num primeiro momento essas ideias, mas depois, ali pelos seus trinta e poucos anos, ele estava insatisfeito com isso e começou a estudar profundamente a Bíblia, e o Espírito Santo atuou na vida dele, ajudou muito na interpretação da Bíblia, e esse foi a partir desse estudo sistemático e profundo da Bíblia, ele passava noites inteiras estudando, a Bíblia foi que esse estudo conduziu, então, essas profecias que apontavam aí para a volta de Cristo como ele imaginava que seria, né? Então, o resultado desses estudos deles, essas profecias de Daniel 8 e 9, né, que estão ligadas ali, foram, avançaram bastante, o entendimento cresceu bastante a partir aí do estudo deles, e foi quando ele participou aí desse período da decepção de aguardar a volta de Cristo, mas que não aconteceu, né? Quando o Bíblia descobriu essa profecia e as outras verdades, ele hesitou em pregar aquilo, ficou ali balançando, devo falar, não devo pregar e tal, e aí ele fez um desafio a Deus, ele falou assim, ó Deus, vamos fazer o seguinte, se alguém me pedir para pregar a respeito dessa profecia, aí eu sei que é o senhor que quer, então eu vou pregar. Quando ele ora, sobre isso, no domingo de manhã, bate a porta dele, o sobrinho dele, o sobrinho dele, e vem com uma mensagem do pai, né? O sobrinho fala, olha, meu pai me pediu para que eu viesse aqui para pedir para o senhor pregar hoje à noite na igreja a respeito dessas profecias que o senhor está estudando aí de Daniel. Então, ele recebeu a resposta de imediato que ele deveria começar a pregar. Não era só a questão do Daniel, dessa profecia, do livro de Daniel, como um todo que ele estava interpretando as outras profecias e também as outras doutrinas que ele havia aprendido no estudo da Bíblia. Então, quando o sobrinho dá essa informação, Miller vai para o bosque atrás da casa dele, se ajoelha, chora, entende que Deus tinha falado com ele através da resposta à sua oração e ele aceita o desafio de começar a pregar. A partir daí, a história vai conhecer Miller, o grande pregador de todas essas doutrinas que haviam sido esquecidas e ele começa a pregar onde ele morava, por todas as igrejas onde ele podia pregar e aí ele começou a ser convidado a pregar em diversas igrejas e tal e a aceitação foi muito grande porque ele pregava com muito poder, muita força, muita convicção de que Cristo ia voltar, estava para voltar, tinha que se preparar e a pregação era essa e muitas pessoas aceitaram essa verdade. Os historiadores dizem que nessa época nos Estados Unidos tinha 17 milhões de pessoas nos Estados Unidos e um milhão de pessoas ouviram essa mensagem de Miller. Foi uma quantidade expressiva de gente que ele conseguiu pregar o evangelho ele mas outros pregadores e nessa ocasião não tinha somente ele. Uma mensagem muito poderosa que foi pregada nessa ocasião. Miller foi talvez o precursor dessa mensagem. Ele viveu ainda vários anos depois do desapontamento de 1844 e então em 1849 ele falece. Então viveu ainda uns quatro cinco anos ainda depois do desapontamento. Esse foi um dos pioneiros. Aí nós temos um outro chamado José Bates. Vamos ver se eu acho que esse sujeito aqui José Leite. Um estudioso da Bíblia desde os 15 anos de idade ele embarcou num navio ele era marinheiro viveu durante muitos anos em navio então tinha tempo para estudar a Bíblia ele volta depois que ele deixa a atividade da marinha ele volta conseguiu reunir uma pequena fortuna de dinheiro e ele tornou-se um dos membros muito importantes do movimento adventista ele se junta a esse movimento e ele foi guiado também pelo Espírito Santo na compreensão especialmente do sábado a respeito do sábado ele se destaca nesse entendimento da doutrina do sábado ele publicou folhetos a respeito desse assunto e ele resolve sair pelos Estados Unidos pregando a respeito dessa verdade ele vai viaja 1500 quilômetros até uma cidade ali perto de Washington ele chega no local e pergunta lá quem era o homem mais honesto da cidade e aí todo mundo sabia quem era uma pessoa que todos conheciam então indicaram ele foi na casa dessa pessoa bateu lá na porta dele e disse eu tenho uma mensagem de Deus para você para você e para sua família a pessoa deixou ele entrar é uma pessoa chamada David David Witt deixou ele entrar ele pregou o evangelho pregou a respeito do sábado para esse cidadão e a sua família eles aceitaram a doutrina do sábado e foi mais uma família que se juntou ao movimento né então ele esse José Bates ele começa a imprimir material para divulgação dessa mensagem ele financiou parte disso daí e ele se consolidou aí no movimento adventista especialmente ali em Battle Creek é assim Fernando Battle 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 ou Battle Creek na cidade nessa cidade essa cidade foi ela foi um marco no movimento adventista é você pode pesquisar na internet sobre Battle Creek e verificar que lá tem uma vila eles mantiveram uma vila adventista até os dias de hoje preservaram porque lá foi onde é cresceu o movimento adventista foi pra lá e lá foi criado o sanatório ali eles chamavam de sanatório mas era o hospital adventista escola adventista igreja então eles criaram ali várias organizações e foi ali que se formou a organização adventista do sétimo dia foi lá que eles se fortaleceram se juntaram e Bates foi um grande uma grande figura nesse movimento aí nesse momento aí né essa essa vila histórica é um local conhecido como o berço da igreja adventista eles estão preservando a igreja adventista preserva isso daí pra contar um pouco da história os cemitérios também estão lá onde estão enterrados esses maioria desses pioneiros estão lá Ellen White a família dela é interessante olhar isso na internet tem um site que procure lá vila adventista de Battle Creek e vocês vão ver tem um site que mostra tudo que tem lá né o hospital as casas que eles moravam eu vou mostrar aqui algumas delas aqui quer ver eu acho que até podemos andar aqui 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 é interessante isso aqui essa rocha essa rocha aqui ficava atrás da casa de Miller no bosque atrás da casa dele a casa dele tá aqui também deu uma falha na leitura ali então pode ser que não vai aparecer alguma coisa deixa eu ver aqui a casa dele tá aqui preservada o bosque atrás da casa dele é onde tem essa rocha essa ainda é a casa preservada até os dias de hoje e aqui é a rocha que ficou conhecida como a rocha da ascensão no dia 22 de outubro quando eles esperavam a volta de Cristo eles foram todos eles e a família e um grupo que aguardavam foram pra essa rocha aguardar a volta de Cristo lá e aí o dia passou a noite também e tal e Cristo não voltou foi o dia da decepção aqui nós temos um grupo de adventistas o pastor Alberto Tim que foi durante muito tempo diretor do centro White de pesquisa aqui no Brasil também trabalhou lá no centro White nos Estados Unidos além do pastor Vinícius que está fazendo lições da Bíblia hoje no Novo Tempo e mais um grupo de adventistas é mesmo né tá ok então Bates então nós terminamos aqui né Bates foi esse 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 personagem que foi muito importante aqui no início da igreja aqui é uma da casa dele e tal que eles preservaram eu ia botar eu acho que na falha de leitura que deu aqui tinha um cemitério lá com as lápides de alguns deles lá mas tudo bem vamos falar aqui do Irã Edson esse aqui é o Irã Edson é um dos pioneiros também ele era um fazendeiro metodista aceitou a verdade pregada por Miller e pelo e pelos outros né se juntou ao movimento na casa dele frequentemente era um local de reuniões ele abria a casa dele para fazer um pequeno grupo de estudos né muitos se reuniam lá na casa dele e naquela manhã do dia seguinte ao desapontamento né quando Cristo não volta em 22 de outubro de 44 que a decepção toma conta de todos o que que ocorre ali naquele momento ali houve uma ruptura né porque a pregação foi feita com muita ênfase de que Cristo voltaria muitos aceitaram se prepararam para a volta de Cristo muitos venderam suas propriedades e tal porque acreditaram que Cristo iria voltar então não precisava mais eles investiram na pregação não eles investiram na pregação do evangelho venderam para pegar os recursos e pregar o evangelho fazer folhetos foi antes é antes claro venderam para poder financiar a pregação do evangelho então houve uma decepção muito grande a maioria desistiu né não só desistiu da de estar junto com eles nesse momento mas como desistiu da fé não queriam não creram mais não quiseram mais saber da fé do evangelho nem nada mas foi o Irã Edson que era também um grande estudioso quem teve um insight como uma visão do que aconteceu com o entendimento da profecia no dia seguinte ao a esse desapontamento ele o Espírito Santo falou o coração dele e ele compreendeu que aquela experiência da do cumprimento da profecia é estava ligada a esse verso que nós citamos aqui de Apocalipse 10 do livrinho né que ainda não era o momento haveria decepção mas era necessário ainda pregar o evangelho e ele tem um insight de que a purificação do santuário não significava a volta de Cristo né foi foi o Irã Edson quem teve essa percepção e aí se reúne com os outros coloca as suas as suas ideias né aquilo que ele que ele tinha pensado e eles começam a estudar com base nessa nova percepção e aí percebem que realmente eles tinham se enganado com o evento que iria acontecer né e aí nessa visão de Irã Edson ele vê que Cristo ele vê Cristo saindo do lugar santo do santuário celestial e passando por lugar santíssimo então ele entende com base no que se entendia do santuário terrestre o que que significava a profecia então e o que que significava era o seguinte temos que lembrar do que acontecia no santuário terrestre veja o santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial Deus disse para Moisés faz de acordo com o que eu vou te mostrar que é uma cópia do santuário celestial então no santuário terrestre havia o lugar santo e o lugar santíssimo o lugar santo era o primeiro estágio da da adoração todos os dias o sacerdote entrava para espiar o pecado do povo mas havia um dia por ano que era o dia chamado dia do juízo um dia que no lugar santíssimo entrava o sumo sacerdote somente ele o sacerdote todos os dias no lugar santo e um dia por ano o dia do Yom Kippur entrava o sumo sacerdote num lugar santíssimo passava do santo para o santíssimo aquilo prefigurava a obra de Cristo no primeiro estágio a obra de pagar o preço do pecado que prefigurava era simbolizado pelo sacerdote entrando no santo e no segundo momento a obra de Cristo era de juízo de passar do santo para o santíssimo e começar um período que a gente chama da primeira fase do juízo de verificar e selar todos aqueles que estavam morrendo e tal se estavam vivos ou não que era o papel do sumo sacerdote naquele dia do ele entrava e espiava o pecado de toda a humanidade e de si próprio então com esse entendimento entre o que acontecia no santuário terrestre e agora com a visão do santuário celestial que era um dos estudos que eles se debruçaram também a respeito da bíblia de estudar a bíblia eles entenderam então que o que a profecia estava dizendo é que nesse período aqui Cristo começaria a segunda parte do seu ministério sacerdotal que era passando do lugar santo para o santíssimo o que a gente tem que entender aqui é o seguinte que estava em formação aqui um núcleo de estudos da bíblia e muitos temas tinham discussões tinham divergências é como aqui na classe se eu lançar aqui um tema e a gente for discutir um vai pensar meio de um jeito outro de outro e tal então a igreja no seu início teve muita discussão por exemplo a trindade sobre o papel do espírito santo houve muita discussão alguns não aceitavam outros aceitavam isso foi o início do núcleo que depois se solidificou com o entendimento mais claro das profecias e aí se formou o movimento adventista entendeu foi a partir de 1844 essas pessoas estudando se reunindo e trocando ideias e debatendo e se debruçando sobre a bíblia foi que foi se formando e solidificando as verdades que hoje nós pregamos como igreja adventista mas esse período até tudo se solidificar houve discussões alguns isso que você disse é verdade não aceitavam o sábado muitos ainda fumavam muitos ainda tomavam bebida alcoólica inclusive um dos dos personagens aqui que hora nós temos aí alguém pode dizer 10 e 5 10 e 5 não dá tempo a gente falar muito mas nós vamos falar disso aqui melhor também quando a gente for estudar depois do Daniel agora nós vamos começar a estudar as doutrinas da igreja doutrinas da igreja adventista então uma das doutrinas são realmente o dom profético que é o que fala a respeito dos pioneiros especialmente de Ellen White então quando a gente for estudar a gente vai ver com mais detalhes a respeito disso a igreja a igreja a igreja adventista ela foi oficializada como igreja adventista do sétimo dia em 1863 20 anos depois do ocorrido aqui então nesse período ela foi se solidificando e se formando e foi se discutindo as doutrinas e se foi então colocando os pingos nos is ali e tal e aí se formou então a igreja adventista e ela só se oficializa em 63 1863 como igreja adventista o nome foi discutido muito então ficou adventistas do sétimo dia por quê? porque adventistas nós temos esperança no advento de Cristo era pregação forte que estamos vivendo o tempo final e ainda é da igreja adventista e do sétimo dia por quê? porque resgataram a verdade do sábado que havia sido esquecido o sábado não era guardado no momento dessa formação dessas pessoas e aí vem então talvez a mais proeminente do grupo não vai dar para falar de todos essa mulher também vou passar assim só pincelando rapidamente Rachel Oaks ela foi muito também importante essa mulher pregou muito sobre o sábado e reuniu muita gente também trabalhou fortemente no movimento adventista teve um papel muito importante deixa eu ver aqui Ellen White Ellen White deixa eu ver o que estamos tendo tá Ellen White então ela era de família metodista né os pais e eles ela aceita a mensagem de Miller Miller começa a pregar e ela aceita a mensagem do sábado a família aceita a mensagem do sábado eles são expulsos da igreja deles por causa disso e ela se junta a esse movimento ainda jovem Ellen White a história dela é muito bonita ela era uma criança que não tinha uma boa saúde né e lá pelos não sei se nove ou onze anos de idade uma colega de classe joga uma pedra na cabeça dela e ela fica duas semanas em coma a medicina não era tão avançada né e tal e aquilo prejudicou muito a saúde dela ela volta sai do coma e tal mas aí não tem mais capacidade de acompanhar as aulas ela vai pra aula a professora conversa com os pais olha não tá acompanhando não tem condições então ela para os estudos e começa e aí ela jovenzinha ainda dezessete anos por aí aceita a mensagem e tal a família também é batizada ela participa desse momento da decepção né mas aí ela começa então agora a ser usada pelo Espírito Santo e começa a ter visões e sonhos a respeito do movimento adventista né a primeira visão que ela teve foi exatamente do ela ver o povo de Deus caminhando durante todo o período pra frente né os desafios que eles iam tendo tal até a volta de Cristo e como Cristo estava ajudando incentivando e atuando nesse povo fiel que continuasse infirmes até o final é a primeira visão que ela tem e aí ela começa a escrever e ela entende depois o erro que aconteceu né dessa dessa interpretação errônea e aí ela começa a escrever e ter visões e tal ela escreveu mais de 100 mil páginas sobre todos os assuntos praticamente que você imaginar de saúde de profecias conselhos aos pais aos professores aos pastores ela deu base para o entendimento da da bíblia e o e a solidificação da do movimento adventista e foi sem dúvida a personagem mais preponderante do movimento vou ler um texto dela aqui um texto que ela escreveu mensagens escolhidas aqui volume 1 ela diz assim muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces da nossa fé meu esposo o pastor José Bates esse que eu falei o Pierce que é um outro personagem o pastor Irã Edson esse que acabamos de falar e outros que eram homens inteligentes nobres e verdadeiros achava-se entre os que expirado o tempo em 1844 buscaram a verdade como tesouro escondidos esse grupo que continuou firme não se decepcionou totalmente continuar não a bíblia não pode errar eles diziam nós é que erramos então nós temos que descobrir em que ponto nós erramos mas a bíblia não pode estar errada continuaram e ela confirma isso e ela diz buscavam a verdade como tesouro escondidos reunia-se não reunia-me com eles e estudávamos e orávamos fervorosamente muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite e às vezes a noite inteira pedindo luz e estudando a palavra de Deus repetidas vezes esses irmãos se reuniram para estudar a bíblia a fim de que conhecesse seu sentido e estivesse preparado para ensiná-la com poder então isso é o que ela escreveu aqui depois em um dos seus livros é o que aconteceu aqui eles se reuniram foram estudar a bíblia passaram fervorosamente com oração e Deus foi mostrando o que aconteceu esses foram os nossos pioneiros eles tinham a paixão pela palavra de Deus e eu queridos eu não entendo porque que a maioria dos nossos irmãos não tem paixão pelo estudo da palavra de Deus não tomam tempo para estudo da palavra de Deus na sua vida normal os pioneiros tinham esse desejo essa paixão de estudar a bíblia de entender de conhecer a Deus saber qual era a sua vontade andar de acordo com a vontade de Deus e você só sabe isso estudando estudando a bíblia essa classe aqui é um privilégio da gente poder pegar os temas bíblicos e estudar mais a fundo então eu não entendo porque as pessoas não tomam esse tempo olha pense no privilégio que é o seu de estudar a bíblia entender e compartilhar esse estudo com alguém que o espírito santo pode atuar e mudar a vida dessa pessoa e trazer salvação para essa pessoa e imagine na eternidade você encontrar com essa pessoa essa pessoa com grata essa pessoa vai estar você porque você levou para ela o evangelho com grata ela vai dizer muito obrigado porque você me apresentou esse evangelho é um privilégio irmãos a gente poder abrir a bíblia e ensinar as pessoas e tem diversas formas uma delas é convidar as pessoas para vir para estudar a bíblia se você ainda não está preparado e tal chama convida traz para a igreja aqui a gente estuda a bíblia junto e aí o espírito santo tem a oportunidade de trabalhar no coração da pessoa o Ângelo fez isso trouxe o irmão o irmão já ouviu aqui quem sabe ele volta então bom Ellen White nasceu em 1827 morreu em 1915 80 e poucos anos de idade desde os 17 anos para frente ela foi usada por Deus foi um assim um baluarte no movimento adventista orientou a igreja até o último dia de vida participou das grandes reuniões que ele chamava de campal naquela época as reuniões da igreja assim como nós temos hoje a conferência geral que acontece a cada cinco anos a conferência geral é a reunião de toda a igreja mundial no único local para estudar os rumos da igreja eles tinham lá as conferências também que a igreja se reunia já era uma orientação desde daquela época e Ellen White ela teve essa vida proeminente aí no movimento adventista e eu me lembro da última participação dela numa dessas reuniões a última participação dela velhinha já ela foi chamada para dar uma palavra a todos aqueles pastores e presidentes já da associação e tudo mais que já estava formada e ela pega a bíblia e diz assim senhores estudem esse livro esse é o nosso guia é o livro que vai nos trazer a salvação foi a palavra dela final antes de morrer na última participação dela então veja como ela dava importância a bíblia os críticos da igreja adventista dizem que nós trocamos a bíblia por Ellen White isso não é verdade nem ela fazia isso ela disse olha os meus escritos é uma luz menor que leva a luz maior que é a bíblia então a bíblia nós não precisamos de Ellen White para nossa salvação nós precisamos da bíblia para nossa salvação Ellen White nos ajuda a compreender melhor a bíblia em vários pontos mas não precisamos dela para nossa salvação tá certo então mas Ellen White foi sem dúvida a figura mais importante aí ela conhece Tiago White né que era um dos que aceitaram a mensagem também era pastor e pregador e se casa com ele né eles têm alguns filhos uns morreram cedo né naquela época era não era muito difícil uma morte prematura tinha muito problema de tuberculose muitas doenças que ainda não tinham tratamento tá então ela teve filhos que ela perdeu alguns seguiram a família dela ainda hoje existe né os descendentes dela tem os trinetos dela que são os guardiães do acervo delas né apesar de que os livros dela agora como passaram mais de 100 anos eles caíram no como é que chama no direito popular qualquer um pode editar um livro de Ellen White sabia qualquer um pode editar porque passados 100 anos eles perdem o direito exclusivo dela e da família eles podem editar eles não podem distorcer não podem mudar mas podem editar né muito bem irmãos nós tínhamos outros outros líderes aí que a gente podia falar o John Andrews por exemplo que foi também importante na no movimento mas não temos mais tempo o John Andrews fundou a universidade né é o maior hospital hoje nos Estados Unidos né é conhecido com baixo tratamento né e era adventista né Andrews Oswald ele era ele era bem culto né um homem muito culto um teólogo e se juntou a esse a esse grupo aceitou a mensagem de Miller também assim como o marido de Ellen White Tiago White também aceitou a mensagem de Miller e todos eles se uniram aí cada um contribuiu com uma uma área da igreja né teve um aqui que vendeu uma fazenda que ele tinha para poder financiar a compra de uma máquina de impressão naquela época chamava de prelo era uma uma gráfica tipo uma máquina para impressora de panfletos né e começaram a fazer panfletos a verdade presente é para distribuir para pregar sobre o sábado e tudo mais a casa publicadora começou com uma máquina comprada por uma venda de uma fazenda para poder financiar tudo aquilo a pregação do evangelho e hoje nós temos aí veja finalizando aqui né como esse movimento ele nós cremos que ele é o movimento da profecia bíblica de Apocalipse 10 que nós vimos aqui do livrinho era necessário pregar e depois de Apocalipse 14 das verdades que nós estamos pregando as três verdades angélicas nenhuma outra igreja está pregando sobre isso né a igreja adventista é a igreja que prega a respeito do juízo e da volta de Cristo iminente da preparação de tudo aquilo que a Bíblia nos ensina então a igreja começou com esse grupo de pessoas sem dinheiro pobres ninguém tinha dinheiro ali então um ou outro que veio e se agregou que tinha um pouco mais de dinheiro ajudou financiou e tudo mais e hoje a igreja adventista nós somos perto de 22 milhões de pessoas no mundo inteiro estamos presente em mais de 200 países né dos reconhecidos pela ONU é estamos presente aí com milhares de igrejas centenas de hospitais universidades faculdades milhares milhares de escolas adventistas pelo mundo inteiro né um movimento que explodiu cresceu de um grupo de pessoas né aquele grupo ali que a gente mostrou ali para um movimento como é o de hoje pregando o evangelho no mundo inteiro então eu creio firmemente que Deus está à frente dessa igreja está orientando os líderes dessa igreja está orientando o crescimento e a pregação do evangelho no mundo inteiro e ele vai cumprir essa obra e trazer essa igreja até a vitória final amém Silas uma coisa interessante uma pergunta que eu li o livro do Michel Samborges um autor ele defendeu uma tese e ele escreveu esse livro como chegou o adventismo no Brasil sim aí tem uma história muito interessante tem toda uma história muito bom chegando o adventismo no Brasil é aí um desses pioneiros aqui ele foi o primeiro o primeiro missionário que saiu dos Estados Unidos e foi pregar fora isso era uma orientação de Ellen White que ele recebeu até os completinhos ali é isso então a partir dali eles começaram a pensar reprogramar isso como é que nós vamos sair daqui pregar na Índia pregar na Inglaterra pregar na Austrália Ellen White esteve na Austrália então eles começaram a pensar isso e o Brasil foi um deles então tem uma história bonita da entrada do adventismo aqui no Brasil da forma como chegou a literatura que eles mandavam de navio e Deus foi abrindo as portas aí e hoje estamos nós aqui em 2022 estudando a palavra de Deus graças a esses pioneiros então é bom lembrar o trabalho dos pioneiros o texto de Paulo aos Hebreus fala bem lembre-se dos antepassados foram eles que iniciaram todo esse trabalho árduo hoje nós somos o mais privilegiado dos povos nós temos aí todo mundo estudou antes de nós entregou tudo pronto é só a gente estudar e ler ali está tudo mastigado mas aqueles pioneiros eles tiveram que ralar ali passaram por decepção vamos ficar em pé vamos olhar o seguinte tchau